Come on, go, 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 go Entra na voz, sente o clima da tiplou Bora entrar no som, a melodia que te guia aumenta o som Come on, go, 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 go Senti a força desse som Nesse compasso entrelato minha letra pra cantar Notas que se abraçam e vai do corpo balançar Se expressando nesse som, venho formando pra viajar Aqui o poeta com o maestro, regendo o seu tonhar Come on, go, 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 go Entra na voz, sente o clima da tiplou Bora entrar no som, a melodia que te guia aumenta o som Come on, go, 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 go Entra na voz, sente o som Nas entrelinhas a magia faz a forma Cada palavra faz a nota Suar em poegia e clutua Feita a semente Te esparra uma pelo ar A magia está presente Feita a folha da boa A magia está presente A magia está presente Come on, go, 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 go Entra na voz, sente o clima da tiplou Bora entrar no som, a melodia que te guia aumenta o som Cabo, go, 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 go Cria harmonia, vem morar no coração É como o som que encanta, soando na canção Come on, go, 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 go Entra na vibe, sinto o clima desse clon Bora entrar no som, uma melodia que te guia o mesmo som Come on, go, 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 go Entra na vibe desse som O poeta nos enrola, a melodia é pra cantar É o alquimista no cadinho, de palavras faz o ouro Os sentimentos como notas, começa a flutuar Na sinfonia das palavras, lança versos pelo ar A melodia das palavras, lança versos pelo ar